Era com o Jorginho, foi bem a defesa, tirou com o Luiz Otávio e a finalização vai pra fora. Cai o recudo do Thiago, Richard, e tocou mal, olha a chance no travessão! A falha incrível do goleiro do Fortaleza, o Jorginho caprichou, ela pegou... Carimbou a trave, quase o primeiro no erro do Richard, lá vai drado. Olha o chegado, chute rasteiro, tirou mal a defesa, pintou o gol do Esporte! Gol do Leão! E o Leão tem Juba! Esporte faz o primeiro, joga os 26 minutos pra levantar os torcedores na Ilha do Retiro, em Recife. De cruzamento alto, forte, de cabeça, o Barley afasta e mandou de longe o Ronaldo Henrique. Perigosa sim, o Ronaldo pegou com muita confiança nessa bola. Então do Esporte, olha só, que bolão, o Jorginho deixou, pintou, pintou, o Juba bateu, pegou o Richard! O time do Esporte, o Richard tá no chão. O Venhadinho, pra fazer o levantamento, olha o desvio, o Richard! Pra escanteio, num lance de muito perigo, tá aí pra você conferir de novo pro Eric, olha o Eric ajeitou, o Giancarlos bateu pra volta! Bela jogada agora do Ceará, a bola foi levantada, o Eric viu a chegada do Giancarlos... Olha a chegada do levantamento, quem sabe agora a chance no travessão, essa bola de novo! Olha o Felipinho chuta, a bola pega nas costas do Barley, pega no travessão. Vamos conhecer o campeão da edição 20 da Copa do Nordeste nos pênaltis. Tá vendo aí na imagem, o jogador do Ceará todos de pedra. Bateu pra bola, correu, bateu, defesa do Renan! Danilo Barcelos bateu, foi lá buscar o canto medrado, o goleiro! Não, ó, o árbitro já tá mandando voltar justamente porque o VAR analisou. Ouvi o adiantamento do goleiro, é esse momento aí. E aí se não tem uma parte do pé sob a linha, ele adiantou. Então voltamos pra primeira cobrança. Danilo, partiu pra bola, correu, bateu! E o gol! Um para o Bozão, zero para o Leão! O goleiro chegar nunca, com essa velocidade, com essa raiva que ele bateu na bola, não tinha condição de fazer a defesa. Tá aí o Juba, partiu também, pé esquerdo, o Richa segurou! Exatamente. Agora é o Jean Carlos. 1x0 o Ceará, partiu pra bola, Jean Carlos bateu! Ui, que gol, meu amigo, no ângulo! E alta, né? O goleiro pode até acertar como ele acerta, mas o Jean pega muito bem na bola. É, agora é Wagner Love, 38 anos, jogando muita bola ainda. Partiu pra bola, deu a paradinha, pé direito, bateu e fez! Olha o Castilho aí. Caiu o Castilho, o homem das bolas paradas do Ceará. Passou pra bola, Guilherme Castilho, bateu! Na trave! E aí o Sabino, hein? Zagueiro artilheiro, né, Léo? Terceira cobrança. Sabino. Que categoria! Lúvanor é o homem pra fazer a quarta cobrança pro Ceará, tá 2x2. Lúvanor. Partiu pra bola o Lúvanor, bateu no cantinho! Tá 3x2, Léo! E o Gabriel Santos tá ajeitando a bola agora. Gabriel Santos, autorizado, partiu pra bola! Vichar! Vichar defendeu! Como chegar na bola? Ele não bateu forte e ainda bateu a meia altura, né? Tá aí o Eric. Olha só o Vichar, não quer nem ver a cobrança. Atiu pra bola, Eric. Pé esquerdo nela, bateu! Gol! Vitória do Ceará nos pênaltis! E o tricampeonato do Bozão! Acredito que a gente fez, a gente fez um grande primeiro jogo. Né, a gente poderia sair com o placar melhor. E hoje, normal jogar em casa, eles iam, né, sair, conseguiram fazer o gol, conseguiram pressionar a gente. Mas aí, pro nosso lado, agora a gente soube suportar. A gente soube defender a hora que precisava, soubemos atacar a hora que precisou. E fomos eficientes no pênalti. Só glorificar a Deus, agradecer pros companheiros, a torcida aí. Bom demais! Tá aí o Jean Carlos, campeão do Nordeste pelo Ceará. Mas era uma conquista que, a todo momento, vocês acreditavam? Ou chegou, de alguma maneira, a ser surpreendente? Cara, sem dúvida. Agradecer muito a Deus por esse momento, né? A gente sabe que a gente tem vivido esse ano no clube, né? Os jogadores que desejaram permanecer. Richard, Luiz, Lacerda, Thiago retornando. Esses caras aí, não só esses caras, mas todos, eles merecem demais, cara. A gente tem trabalhado muito por esse momento. A gente sabe que esse momento é o momento que todo jogador quer estar. E graças a Deus Deus nos abençoou hoje aqui. Agradecer muito a Deus, a minha família, aos meus pais, que têm sofrido junto. Tenho certeza que eles torceram bastante. E a nação aí que estava precisando, né? Eles vieram, nos apoiaram, compraram a ideia desse ano. Espero que a gente possa conseguir dar sequência aí durante o restante do ano. Richard, foi um momento em que o torcedor do Ceará estava precisando, mas os jogadores também estavam precisando nesse momento. E você acha que pode ser uma virada de chave para o restante da temporada esse título? Sim, todos os jogadores. Mas como eu falei, esses que decidiram ficar, esses merecem de verdade, assim. Porque esses caras ouvem aí, deixaram muitas vezes de sair de casa. O torcedor do Ceará é um torcedor muito exigente, né? Que cobra bastante. Porque sabe que nós podemos, né? E como eu falei, agora é agradecer muito a Deus por ter nos abençoado, nos capacitado aqui hoje. E comemorar, comemorar foi muito difícil mesmo, muito difícil. A equipe do esporte é muito boa, né? O Anderson vem fazendo um grande trabalho. E a gente sabia que ia ser muito difícil. Isso enalteceu ainda mais o nosso título. Contra uma grande equipe que, na minha opinião, acho que foi a equipe mais difícil que a gente pegou até agora. Richard, o quão foi difícil superar o esporte aqui na Ilha do Retiro? A gente sabe da força dele. A gente viu em vários momentos o time intenso. Como é que foi pra vocês? Cara, difícil. Como eu falei, é a início de um trabalho, assim, por mais que tenha quatro meses. Muito jogador novo que não está entendendo agora o que é o Ceará. Mas, como eu falei, foi muito bom, cara. Foi muito bom porque, ainda mais contra o esporte, que é uma equipe que estava muito bem. A gente sabia da dificuldade que ia ser aqui hoje. Mas, como eu falei, agradecer muito a Deus. Muito a Deus por ter nos abençoado aqui hoje. Vocês estão agora nessa mudança de treinador. Com a chegada do novo treinador, você conseguiu ter, ou vocês conseguiram ver, alguma mudança? Ou ainda é muito parecido com o que fazia o Murilo? A gente está num processo ainda, né? O Gustavo, acho que faz muito parte disso que aconteceu aqui hoje. Essa identidade aguerrida que ele colocou no nosso time, isso tem que ser valorizado. Esse título também é dele. Esteve conosco aí até algumas semanas atrás. Mas, o Barro colocou algumas coisas interessantes que a gente vai crescer muito ainda durante o ano. Espero que a gente possa pegar o mais rápido possível. Está aí o goleiro Richard. Esse título para casa, há muito tempo sofrendo, cara. Jogar no futebol brasileiro não é fácil. E eu passei sempre em equipes grandes. Graças a Deus. E eu venho batalhando bastante durante anos. Já tive alguns títulos. Tive esse título de 2014 pelo esporte, que foi especial. Mas, com certeza, retornar aqui hoje, depois de nove anos e de tudo que eu vivi aqui nesse clube, e poder dar um título para o Ceará, para mim, vai ficar marcado para sempre. Acho que ninguém vai esquecer isso, ainda mais da maneira que eu vivi ali os pênaltis. Eu acredito que eu falei no primeiro lance do jogo, porque quando eu entrei estava frio ainda. Acabei falhando no lance do gol, pude dar a volta por cima. Acho que no jogo inteiro e ali no final eu pude concretizar com o pênalti. Isso vai ficar marcado para sempre na minha vida. E que o torcedor do Ceará possa lembrar por muitos anos. Danilo, descreve a sensação de perder a cobrança, constatar que ela foi anulada e depois ir bater de novo e converter. Claro, eu não consigo te descrever. É difícil, é difícil ir para lá, para a primeira cobrança. É muito mais difícil ir na segunda. Acredito que poucos jogadores passaram por isso. Tem que ter uma frieza muito grande. Eu treino bastante meu pênalti. Na minha carreira inteira eu só errei um pênalti com bola rolando. E hoje eu tinha errado isso novamente. Graças a Deus tive uma segunda oportunidade. Pude entender que seria melhor bater do outro lado, como eu bato mais firme também e acabei fazendo o gol. Danilo, fala um pouco também da promessa que você pagou. Como é que foi isso? A gente pôde perceber que enquanto o time comemorava você atravessava o campo de joelho. Está até bem marcado, bem machucado aí o seu joelho. Fala um pouco dessa promessa. Cara, eu estou vivendo uma sensação que eu vivi há nove anos atrás, quando eu era mais novo. E naquele ano de 2014 a gente fez uma história muito grande. Eu acredito que essa do Ceará ainda maior por tudo que a gente vem reconstruindo. Por tudo que o torcedor passou no ano passado. Da maneira que eu cheguei aqui, eu já falei em algumas oportunidades que eu sempre tinha sonhado em jogar no Ceará. E não é demagogia nenhuma. Eu estou vivendo um sonho desde o dia que eu cheguei aqui. Entre saídas e entradas no time. Mas entendendo muito bem o momento, cada momento que a gente viveu. Entendendo o meu companheiro que está jogando. Entendendo a mim também. Tentando encontrar o melhor jogo. A nossa equipe vem batalhando muito, cara. Desde o início do ano. Não é fácil reconstruir dessa maneira. Os jogadores que ficaram aí, tem uma parcela muito grande nisso. Para aguentar a porrada sozinho. E a gente está, quem está chegando, está indo junto com eles. Eu acho que esse título vem para coroar. O que é um ano de reconstrução. É um baita título que vai ficar marcado para sempre. Mas a gente ainda tem um objetivo principal. E é isso que eu me importo mais agora. Tem uma notícia ruim para você. Você vai ter que dar um pique agora para pegar o troféu. Corre lá. É a melhor notícia. A impriminação província 1 milhão e 300. Também com 4,4 milhão acumulados. Primeiro o cheque. E vem esse belique troféu lindo. Pesado, é maravilhoso. É lindo. O troféu, acho que, é um dos mais bonitos, se não é o mais bonito do futebol brasileiro. Para o grande campeão da Copa do Nordeste 2023, edição 20. O Bozão é tricampeão da Copa do Nordeste. 2015, 2020, 2023. Parabéns, Bozão. O Bozão é tricampeão da Copa do Nordeste.